Fala galera, Vagabos aqui manos com mais um vídeo de Fortnite E hoje então né, foi liberado mais 5 artefatos alienígenas pra você coletar no mapa né No caso todos esses que estou mostrando em vermelho aí na tela E agora eu vou entrar no jogo e mostrar pra vocês os locais exatos Olhem só, começando aqui pelo norte do mapa Do lado esquerdo do Penhasco Preano, ó ali tá o Penhasco Preano Do lado esquerdo tem essa pequena ilha isolada E aqui manos vai ter essa casinha E na parte de baixo onde tem o bunker Fica aqui o artefato tá, é só você vir aqui e coletar Bem tranquilo Outro artefato fica um pouquinho longe daqui Que fica localizado ali perto de um poço de gasolina tá Um pouco abaixo aqui do complexo da colheita Olhem só, aqui tá o complexo da colheita E um pouco embaixo né, no caso do sul pro norte obviamente né Porque agora eu tô indo pro sul A gente pode encontrar esse poço aqui de gasolina E do lado né, tem essa lanchonete E a gente pode encontrar né, o artefato exatamente aqui dentro dessa lanchonete Beleza? Bom, o terceiro artefato fica na base do Rick ó Bem pertinho daqui Ó, essa aqui é a base do Rick né, no topo da montanha E fica aqui em cima da parabólica ó, bem fácil também de você encontrar O quarto artefato fica no bosque choroso Olhem só, você se localiza pela torre de guardião tá, já que o bosque é um pouco chato de você se localizar Ó, essa aqui é a torre de guardião do local Então você chega aqui na torre e do lado dela vai ter essa pequena construção branca E como dá pra ver dentro aqui tem esse artefato alienígena E o último artefato fica do lado esquerdo do mapa, do lado esquerdo aqui de Alameda Incubadora Naquela pequena ilha isolada tá, que eu tô indo ali onde tem aquela casinha no topo ali dessa pequena montanha Olha eu voando aqui ó, que coisa bonita E aqui mano, a gente pode encontrar dentro da casinha amarela esse artefato, beleza? Então tá aí mano, todos os 5 artefatos da nona semana pra você coletar E aprimorar ainda mais o Quimera na sua conta Então é isso, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão porque me ajuda muito também E se você quiser apoiar o canal colocando a tag Vagabito na loja Eu ia ficar muito grato aí com o seu apoio Então é isso manos, valeu, falows E eu fui!